Oi gente, tudo bom com vocês? Vocês gostaram muito dos vídeos de ir comprando em lojas virtuais? Eu fiz na Riachuela e na Renner, eu vou deixar os dois vídeos aqui em cima nos cards pra vocês. E vocês me pediram muito pra fuçar outros sites por aí. Hoje eu vou fuçar o site da Postals, postals.br Então vem comigo pra conferir o vídeo, mas antes de começar, já dá o joinha no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e vai me seguir no Instagram que lá a gente foco ao canal. Gente, vamos lá. Vou entrar no site da Postals.com.br Tô mostrando aí na tela pra vocês, a gente abre e eu não sei por que o site começa com roupas de menino. Roupas de menino? Fui eu que fiz isso? Não. Vamos no feminino. Cliquei aqui pra começar a fuçar junto com vocês. E, gente, jaqueta Bomber, R$34,00. É sério? Gente, que bonita essa jaqueta. Gente, como R$34,00? Tô morta. Olha, tem todos os tamanhos. Nos vídeos anteriores que eu falei, não tem tamanho, não tem tamanho. Não tem tamanho, o que eu quis dizer? Não tem a maioria dos tamanhos, tá, gente? Tipo, tinha um tamanho, ou G, ou P. Então, não tem tamanho, quando eu falo isso, eu quero dizer que não tem a maioria dos tamanhos, tá? Muito, muito barato, gente. Era R$44,00, foi pra R$34,00. Vamos colocar no carrinho? Vamos olhar pra ela. Bem bonita, hein? Bem bonita. Tem várias cores, ó. Azul, azul, não achei tão legal, não. Essa que eu tinha visto. Ah, e essa não tá em promoção. Gente, essa é a mais feia de todas. Essa aqui tá bonita. Vamos pôr uma P no carrinho. Vamos ver se tem aqui... Blá, 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 nanã, não tem... Tabela de medidas aqui, gente. Aqui, tabela de medidas, estava na minha cara, como eu não ouvi. Oi, busto, cintura, blá, 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 quadril. Como pra mim, já, a partir de cima, sempre é P. Porque se for ver pra baixo, seria M, né? Mas como é pra cima, a P pra mim tá ótimo. Hum... Ah, medidas do produto. Olha que legal, tem as medidas do corpo e medidas do produto. Achei bem interessante. Vamos colocar no carrinho. A primeira peça que eu olhei, já fiz no carrinho, gente. É ladeira abaixo. Olha, gente. Olha o preço dessas roupas. Por que que ninguém me... Olha essa blusa. Adoro, gente. Eu adoro blusa halter neck. Que é essa que pega no pescoço aqui. E deixa o ombro bem aparecendo. Linda. O tecido não me agrada muito. Parece aqueles tecidos de academia. A gente vai ver, ó. Blusa confeccionada com elanca, exatamente. Mas... Ó, vamos ver a vermelha. A vermelha. É o tecido que me incomoda um pouquinho. Mas, gente, R$20,00. R$20,00. Eu não tô acreditando. Vamos colocar a P no carrinho. A preta, né? Que... Preta é mais preta. Vou só brincando pra ver quanto fica essa brincadeira. Brincadeira, minha criança. Olha, já sei o macacão. Eu nem tô pesquisando. Gente, R$30,00 o macacão. Eu tô passada. Assim. Aí que tá. É barato. Mas o tecido não me agrada. É aquele de elanca também, gente. Tão vendo? É um tecidinho que é um pouco... Me lembra um pouco academia. Eu não sou muito fã. Mesmo na Renner, na C&A, eu não gosto muito. Mas na Renner, na C&A, não custa R$30,00 o macacão. Nem de tecido de academia, né? Mas aí é uma opção legal, tá? Um macacão pantacur. Uma opção legal. Eu acho que esse é até mais interessante, ó. Porque ele não parece... Dá pra clicar, ó. Não parece ser o tecido de academia, tá? Então, ó. Com um cintinho. E é aquela coisa, gente, ó. Esse macacão, você colocou com tênis. Também fica show de bola, tá? Com um cinto e um escarpão. Eu não colocaria um escarpão dessa cor que ela colocou. Mas um nude ou um azul, não sei. Ó, tem bastante macacão. Ai, gente, eu adoro esses casacos assim. Olha que lindo. Ó, e aí é legal porque no site você compara. As pessoas estão falando, ó. E aí você consegue comparar. Vamos olhar os vestidos? É legal aqui que, gente, tem muito plus size. Inclusive, eu queria que a Bia participasse desse vídeo. Deixa eu ver se ela pode. A Bia, gente, não vai conseguir agora. Vai conseguir daqui duas horas. Então, vamos ver. Vamos ver se... Se eu conseguir deixar esse vídeo aí rolando, a gente vê com ela os plus size. Gente, vamos lá. Vestido aqui. Primeira coisa, moda feminina vestido. Olha só. Eu não curto muito esses vestidos meio largos, tá? Mas tem aí opção pra vocês. Esse, gente, é muito legal que você... Não, obrigada. Que você consegue... Olha, tem até moda evangélica. Que legal. Que você consegue usar com tênis, com rasteirinha. Aqui ela tá usando com uma sandália alta, ó. Mas é um tênis... Ah, um tênis. É um vestido bem... Olha que legal, plus size. Que bonita essa menina. É um vestido bem... Use com tudo, tá, gente? Coloca um cintinho, já fica show também. Bem bonito esse. Vamos ver o preço. R$ 89,90. Já não é tão barato. Mas ainda assim é barato, vai. E vamos ver. É um vestido... Malha de viscose com elastano. É tipo aquela malhazinha básica, sabe? Olha esse, que bonito. Não sei se eu gosto muito da cor. Vamos ver outra. Ah, não. Não gostei tanto, não. Mas tá R$ 40,00, gente. E tem todos os tamanhos, olha. Gente, bem, bem bom o preço. Tá, vamos voltar para os vestidos. Eu quero ver mais vestidos. Vamos na página inicial mesmo. Deixa eu ver se algum me agrada. Esse aqui eu achei uma gracinha. Olha que lindo, gente. Super basiquete. Para usar com tênis branco. E ir no cineminha com uma jaqueta jeans. Fica lindo. Ou coloca uma sandália no pé e coloca uma bolsa de corrente assim. Você já dá para sair à noite. Mesmo ele sendo mais casualzinho. Olha, ela está com um... Aqui ela colocou um escarpão. E aqui está com a sandália. Essa sandália eu já não sou muito fã. Essa sandália plataforma, grandona. Eu não acho muito elegante. Mas aí vai de cada gosto, né, gente? E, gente, R$29,00. Eu vou bem pegar um M para pôr no carrinho. Ai, gente. Tudo culpa de vocês, tá? Vocês que me obrigam a comprar aquela louca, né? Vocês falam que eu influencio vocês? Aham, aham. Vocês que me influenciam. Porque eu nunca nem tinha... A Bia compra muito nesse site. Minha amiga Bia. Só que eu não... Nunca fui, assim, de fuçar realmente nele. Esse é bem bonito de girassol. É que, assim... Para o meu... Eu acho que, assim... Para o meu gosto, eu tenho que fuçar mais aqui para achar mais coisa. Mas esse aqui está bem bonito. Ó, eu gosto mais de vestidinho assim. Estão vendo, gente? Nossa, gente. R$25,00. É muito barato, cara. É muito barato. Bem bonito esse. Bem bonito. Vamos ver o tecido. Vestido em lanca. É aquele tecido de academia que eu não sou muito fã, tá, gente? Esse é o meu problema. Vamos ver esse aqui que é mais bonito. Vestido mídia preto com abertura nas costas. R$84,00. Vestido em malha de algodão com elastane cirrê. Que imita couro. O tecido, ok. Algodão com cirrê. Bem bonito, hein, gente? Bem bonito. Ó. Olha o plus, que lindo. Cobre o joelho. Olha que lindo que ficou com sandália preta. Bem, bem bonito. Deixa eu ver como que ela colocou. Ela pôs uma sandália prata. Tá vendo? Um look desse, gente, dá para você ir para um casamento, tá? Ou para uma festa, um coquetel, né? Quando tiver, quando a gente sair da quarentena. Olha como ela prendeu o cabelo e ele colocou o brincão. E a plus também, com o cabelo preso. Chicla que é chicla. As duas chiclas. Maravilhoso esse vestido. Gostei. Vamos olhar mais coisa. Ai, gente. Eu já tinha visto. Esse vestido eu lembro que eu tinha visto. E eu fiquei meio que apaixonadinha por ele. Ele é em lanca também, gente. Ó. Eu adoro vestido assimétrico. Olha que lindas costas. Ai, gente. E posso falar, esse vestidinho com o tênis vai ficar uma gracinha. Já estou até vendo. Aquelas, né? Já estou até vendo. Gente, eu estou muito empolgada. Eu vou colocar um M. Ó, tem o vermelho. O vermelho eu não achei tão bonito. Vermelho não. É um marsala. Um vinho. Eu vou colocar o preto, gente. Elas ficam gritando por causa do meu cachorro. Eu vou colocar um preto. Só para a gente ver, né? O que vai dar aí. O que vai dar essa brincadeira aí. Vamos voltar para os... Aqui não tem... O legal é que você põe na sacola e a sacola some lá. Eu não sei se o site está em promoção. Se é tudo assim mesmo. Recebi a mensagem aqui da Bia. Vamos ver. Bia acabou de ter um paciente cancelado. Estou falando se ela está com a cara apresentada para aparecer aqui. Ai, gente. Vamos ver. Esse é uma graça também. Mas eu... Vamos ver. Vamos ver mais para baixo. Vamos explorar. Eu quero explorar mais os macacões. Ah. Opa. 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 Lindo. 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 Olha esse vestido, gente. Amei. É muito minha cara. Meu Deus. Meu Deus. R$39,00. Deixa eu ver a tabela de medidas desse. Vestido com brilho. Assim, geralmente, para mim, é P. Estou em 68, no quadril. No 94, 91. Estou em 68. Vamos ver. Está falando alguma coisa aqui. Maravilhoso. Veste muito bem. Tecido bom. Tecido em lanca. Bia, você está ligando. Hello. Hello. Vou colocar a Bia para vocês. Pronto. Bia, você está aparecendo para todo mundo. Oi, gente. Eu vou ter que te filmar. Espera aí. Vou virar você aqui. Espera. Você está com o computador fácil aí? Não? Não está fácil, mas eu posso pegar. Ah, não. Não tem problema. Então, a gente vai olhando daqui. Olha esse vestido. Bonito. Bonito. Eu estou pondo na sacola só para dar uma risada. Vou por o P na sacola. Agora, vamos ver plus size. O que você gostaria de ver, Bia? Vestido, eu gosto muito. Tá. Aí, como é que eu faço? Eu vou aqui em plus size, né? É. Tem aí a opção de vestido. É sempre assim que você navega? Sempre. Na verdade, como esse é um site que eu uso muito, eu vou geralmente para as novidades, porque a maioria eu já... Mas faz tempo que eu não vejo. Esse aí, o primeiro, eu acho lindo. Você gosta desse? Eu acho lindo. Gente, R$40,00, Bia. Qual cor que você gosta? Vamos olhar. Bem bonito mesmo, hein? Por que você não compra um desse? Então, tem uma vez que eu comprei o azul desse, hein? Mas acho que foi a minha primeira compra no site. E aí, eu comprei tamanho errado. Aí, eu tive que trocar, pedir outro. Veio errado de novo. Aí, eu desisti dele. E qual seria o seu tamanho aqui? Depende do... Eu olho sempre a tabela de medidas, gente. Tá. Então, assim... Eu sei as minhas medidas, eu olho pela tabela de medidas e compro. Geralmente, vem certinho. Só que como foi a minha primeira compra, eu comprei tudo errado. E esse PMG é PMG de plus, né? Depende da marca. Deixa eu ver. Essa marca aqui... Aonde eu vejo a marca? Ali é o Marguerite. Vestido por... Tá, tá. Aqui, né? Tá. É. Mas eu acho que o PMG dele não é de plus. Tá, entendi. É, porque aqui tá a tabela de medidas... É, tá certo. Não é de plus, não. É. Tá. Mas esse é lindo, gente. Lindo. Bem bonito. Com o tênizinho. Ela tá com essa sandália, mas eu prefiro com o tênis. Vamos... Vamos voltar. E aí, o que mais? Deixa eu ver o que eu gosto. Ah, esse é do que eu tinha comprado. É, mas é o mesmo do preto, né? É. Foi esse que eu tinha comprado. O preto eu não tinha ainda quando eu comprei esse. O preto eu acho muito mais bonito. Ah, o preto é mais bonito. Eu sou suspeita, né? Porque eu gosto mais de preto. Bora. Vamos voltar. Eu não tô olhando pra câmera, mas tô olhando aqui pro site pra mostrar pra Bia. Deixa eu ver. Eu vou escolher um pra você aqui. Ixi. Hã? Ixi, foi tenso. Isso aqui é tudo plus size? Por que que aparece essas linhas? Não, tem uns que não... Os que a gente não considera. Mas é ruim, né? Porque eu filtrei pelo plus size. Ô, dona apostância. Não tem nada a ver com plus size. Laranja, verde. Ah, esse? Esse eu gosto. Tipo, eu acho meio estranho. Olha a minha cara. É, eu sei. Eu acho estranho a estampa, mas eu gosto dele. É, não, não é feio. Ele é igual aquele vestido que eu usei na nossa viagem pra Florença. Chicla que chicla. Peraí, peraí. É um vestido em malha poliéster com elastano. E tem todo... Meu, o legal que eu achei desse site é que tem todos os... Tipo, não é que nem a Heiner que tava sem tamanho. Tipo, tinha um tamanho. Esse aqui tem todos os tamanhos. Eu achei legal. Tem muito tamanho. Ah, esse aqui, ó. E eu tenho os tamanhos pra pessoas, assim, muito plus. Sabe, eu sou plus, mas eu ainda consigo pegar algumas coisas, é... O que não é plus. Esse vai até a numeração 60. É muito bom. Ah, legal. E as roupas você considera que são de qualidade? Depende. Depende. Tem um hospital. Tá. É, aí não dá pra saber. Só comprando, né? Não dá. Depende muito. Não, vamos sair de vestido. Vamos em jaqueta? Será que tem jaqueta aqui? Tem. Plus size. Cadê? Você tá vendo? Ai, pera. Pera, gente! Calça... Não tá! Não tem, filha. Deve ser casacos. Ah, eu achei isso aqui uma gracinha, essa bomba. Eu não tenho esse. Você tem? Ah, é! Eu vi a ter. Foi o primeiro que eu vi no site. R$35,00, mano. E eu paguei mais caro. Sério? Aham. Tava R$44,99. Eu tenho esse também, eu acho. De cima. Qual? Essa jeans. Que tá a menina lua, né? Essa? É, eu acho que é essa. Linda essa jaqueta. Porra, mas essa é R$149,00. A partir dele. Deve ser mais cara a plus size, não é? É, a plus size é sempre mais cara. Ah, não é. Essa que eu tenho, essa tá na minha lista de desejos. Deixa eu ver. Se a gente colocar um R$54,00 aqui. Ó! R$159,00. Geralmente aumenta R$10,00 só. Mas aumenta, né? Vamos ver. Desculpa, não temos esse tamanho. É, tem alguns tamanhos que não tem. Entendi. Vamos ver. Se você coloca o e-mail, eles sempre avisam mesmo. Ah, é? Aham. Tem uma jaqueta que você comprou aqui? Ah, olha, eu gosto de blusinha assim, tá vendo? Eu acho bem bonita. Bem bonita, né? Uhum. E macacão? Você já comprou algum nesse site? Eu comprei... Sabe aquele meu azul? Com umas flores rosas? Não. Eu usei... Ai, desculpa, gente. Mas eu usei em Roma, quando a gente tava lá na Boca de Labirita. Chicla, chicla. Põe a foto aí, Aline, da edição. Ah, eu gostei dessa blusinha aqui, ó. Essa eu tô na minha lista. Milagre, você tá escurente. Eu tenho muita coisa na minha lista. Muita, tipo, muita. Mas você faz uma listinha e deixa aqui, salvo? Ah, fica no coraçãozinho, né? Fica no coraçãozinho. Aí, quando eu quero comprar o oxigênio, alguma coisa, eu olho na minha lista direto, vejo. Aí eu vou comprando aos poucos. Biscose com elastano. Ombro a ombro. O problema é esse ombro a ombro, a gente não sabe se fizer assim, se ela sobe ou não, né? Acho que não, porque ela tá larguinha. Parece que não. Ah, é bem larguinha. Bonita essa, hein? Eu curti. Vamos olhar os macacões. Aqui, em macacão. Esse primeiro, eu não gosto. E por que eu cliquei nele? Porque, sabe o que eu ia falar? Muita, muita, muita gente comprou esse macacão. É bizarro. É porque eu tô num grupo, gente, de Facebook, que é dessa loja, pra ver as novidades. Porque as pessoas compram e publicam no corpo real. Eu acho muito legal. Isso. E às vezes, pela modelo, não dá pra ver. Tá. E, meu, muita gente comprou esse macaquinho, né? E por que você não gostou? Porque todo mundo comprou? Acho que de tanto que eu vi, é. De tanto que eu vi, vai não dar. É. Ai, olha esse. Que lindo, Bia. Chiclo que é chiclo esse. Esse é pra trabalhar. Só que é aquele tecido que eu não gosto. Vai querer quebrou, né? Malha fluida. Ah, não. Não é de elanca, não. Não é. Não parece feio, não. Bonito, hein? R$ 79. Olha o preto, que o preto é mais bonito. Olha que chiclo. Eu tenho a impressão que ele é transparente. Será? Ah, não, viado. Vamos voltar. Que mais, que mais? Você tem esse, não tem? Qual? Esse aqui? Não, esse eu já te mandei pra ver o que você achava. Eu não gostei, né? Não. Ai, eu sabia. Ai, nossa, gente, tem muita coisa plus size aqui, meu. Tem. Se você entrasse hoje no site, o que você gostaria de ver? Não sei o que eu queria, é uma calça jogger. Jogger. Jogger? Jogger. Pera aí. Será que aparece aqui? Vamos ver. Calça. Calças. É tipo essa, isso é uma jogger. R$ 60,00. É lindo. Gente, aqui é a lugar. Vai. Tem uma calça legger aí pra plus size que é maravilhosa. Porque ela não enrola, ela não é transparente e ela é muito boa. Qual é? Que é da... Caraca. Começa com jango, jango alguma coisa. Pô, Bia, mas essas aqui, ó, de jogger, tão bonitas, ó. Ó essa. Essa é bonita, né? Tem umas calças legais aqui. Quase um dia de calça. É que, então, é que calça pra mim é muito difícil comprar, né? Ah, será que é essa leg aqui, ó, que você falou? Deixa eu ver a marca. Não, não é da Bollprix. Acho que chama Jumfer. Jumfer. Mas como é que eu escrevo aqui? Em cima. Não, eu sei, mas qual é o nome? Com J? É, J-A-N. Eu acho que é isso. Legging. Ah, apareceu várias, ó. Essa? Não, né? É uma que tem um bolsinho, essa cinza, ó. Essa aqui, essa, não, embaixo. Caraca. Essa? Tá barata pra caramba. É essa? É essa. É igual a minha. Mas tem um vivinho do lado, né? Tem um risquinho. É. A minha tem. Por que? Quanto você pagou? Eu pego um bolsinho. Tá R$71,92. Eu paguei R$100 e pouco. Tá vendo, gente? Eu comprei a G1 e eu tenho muito quadril. Daria pra comprar uma G2, pra quem tem mais quadril que eu. Tá vendo? Fica a dica aí da Bia. Gente, é boa essa camisa. Vamos fazer uma parte 2. Esse vídeo não vai ficar muito longo. A gente volta com a Bia com um plus size. Vamos dar um print na tela só pra... Então tá. Beijo, Bia. Daqui a pouco eu te falo. Tchau. Tchau. E, gente... Bom... Tentamos aqui fuçar no site. Eu vou ver quanto deu minha sacolinha. Eu nem fucei tanto assim. Ó, R$159,95 e tem uma, duas, três, quatro, cinco peças. É muito barato, gente. E agora? Será que eu compro? Será que eu não compro? Tem a blusinha sem manga, o vestido com decote transpassado de poá, a jaqueta bomber, preta floral, o vestido longo de poá e floral e o vestidinho preto transpassado com alça dupla. Não sei se eu compro ou não, mas vou pensar ainda, tá? Se eu comprar, vocês vão saber porque eu vou fazer um vídeo de comprisa. Então você não pode perder. E pra não perder, você tem que se inscrever no canal e dar o joinha nesse vídeo, né? Porque aí, conforme você dá joinha em vídeos assim, os meus vídeos aparecem desse estilo, aparecem pra vocês aí no feed de vocês. E se vocês colocarem aí, clicarem no sininho, já aparece a notificação quando eu colocar, né, esse vídeo no ar, tá? E no Instagram a gente conversa, fofoca e fica mais juntinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vou deixar a arroba da Bia aqui, do Instagram. A Bia é psicóloga, ela tá atendendo online, tá? Então se vocês precisam aí de uma psicóloga, principalmente nesse período de quarentena, eu acho muito bom, ela é uma super profissional, tá? Então já vai seguir ela aqui no Instagram, manda DM pra ela e ela te dá o contato pra vocês marcarem aí uma sessão. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima, tchau!